Cultura Conjunto de conhecimentos, costumes, crenças e padrões comportamentais que caracteriza um grupo social. No povoado quilombola do Agreste, em Seabra, cultura é sinônimo de resistência. Já que o nome mesmo já diz, o batuco da resistência é resistir, é resistir como mulher negra de quilombo. A mais antiga, eu creio que seja o reizado e também tem as manifestações da igreja. A festa de reis é uma tradição regional, unindo música, fé e culinária. E aí o Zé ia cantar o rei, não ia mais rei, chegava lá e ia cantando, e nós cantando mais rei, cantando mais rei. O batuco é mais conhecido na época entre 25 de dezembro a 6 de janeiro, porque é na época que o rei, o zezeiro sai, e no dia 6 de janeiro tem a festa. E aí é um momento bem cansativo. E aí, por ser responsável por fazer as comidas, a gente fica muito cansado. Então a gente usa o batuco como uma maneira de distração, como uma maneira de a gente extravasar o nosso cansado. No Agreste, a culinária está presente em diversos momentos culturais, se tornando um elemento cultural do quilombo, e posteriormente, numa fonte de economia local. E a gente está aqui, né, começando a produzir, tem um ano que a gente está começando aqui. A gente entrega, vende aqui na comunidade, nas comunidades vizinhas. Contando com equipamentos profissionais, a cozinha comunitária, unidade de derivados de mandioca, emprega 23 pessoas e faz circular renda no povoado. Aí a gente já dividiu dois grupos, um trabalha na quarta, outro trabalha na sexta. Aqui a gente ainda não tem um carro, a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha ainda. Os bolos a gente faz com a empinda aqui da própria comunidade. A gente tem vontade, né, que esses nossos pães, nossos bolos, chegam a ter também na partilheira, né, lá nos mercados. A seca, a falta de incentivos culturais e a migração dos mais jovens para outras regiões acabam por destabilizar a manutenção da cultura no povoado do Agreste. Eu acredito que muitas vezes o que acontece nas comunidades vizinhas, essa quebra de cultura, é mais por isso, né, pela falta de reconhecimento. Poderia ter uma Secretaria de Cultura mais envolvida no nosso processo cultural. E também veio a seca, porque antigamente chovia mais constante para a gente poder produzir mandioca, essas coisas. E hoje tem mais dificuldades na produção. Mas a gente começa a não deixar, né, de plantar ali um pouquinho para não faltar. Apesar das dificuldades citadas pelos moradores, os jovens que permanecem no Colombo ajudam a manter viva a cultura local. Vai muita gente para fora, né, não fica mais na comunidade igual antes. E aí foi que surgiu a ideia da gente trazer crianças, né, porque antigamente tinha mais era adulto. Então a gente trouxe crianças, adolescentes. É que se você é jovem, você não faz questão de permanecer na sua cultura, ela vai acabar se perdendo. Mostrar que eu valorizo a minha cultura, as tradições do meu lugar. E aí Obrigado.